Música Veja agora o que dá para observar no céu dessa semana a olho nu. Ao entardecer, podemos ver o planeta Vênus na direção oeste, na constelação de Leão. O planeta mais brilhante fica visível até as 19h30. Saturno começa a noite no alto do céu, na constelação de Virgem. Na noite de 16h, a Lua estará ao lado dele. Antes de amanhecer, Marte e Júpiter aparecem a leste, na constelação de Gêmeos, a partir das 17h30. Música Nos programas anteriores, vimos os dois principais métodos utilizados pelos astrônomos para encontrar planetas em torno de outras estrelas. O método da velocidade radial mede o movimento da estrela provocado pela pequena atração gravitacional causada pelo planeta. Já o método do trânsito mede a variação de luz da estrela quando o planeta passa em frente a ela. Embora a grande maioria dos planetas extrasolares tenha sido encontrada por estes dois métodos, ainda existe cerca de uma dezena de outras técnicas que podem ser usadas para confirmar a presença de planetas tão distantes. Um jeito óbvio é obter uma imagem direta do planeta. O problema é conseguir enxergá-lo. A luz da estrela é milhões de vezes mais intensa que a do planeta, que fica literalmente ofuscado. É como tentar olhar para um vagalume ao lado de um holofote. Apesar da dificuldade, já foram feitas imagens diretas de planetas gigantes que estão bastante afastados de suas estrelas. Os telescópios usados nestas pesquisas empregam um instrumento chamado coronógrafo, que bloqueia a luz da estrela, facilitando a observação. Também dá para encontrar exoplanetas usando um fenômeno previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein, chamado microlente gravitacional. A luz de uma estrela distante é ligeiramente amplificada quando um planeta passa em frente a ela. Independentemente do método, todos os astrônomos continuam procurando um planeta que seja o mais parecido possível com a Terra. E um dos critérios para determinar isso é verificar se o planeta está na chamada zona de habitabilidade. No próximo programa vamos ver o que determina isso. Até lá e céus limpos a todos! Legenda Adriana Zanotto